Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos vereadores, público aqui presente, aos que nos acompanham em casa. Quero aqui saudar o doutor André Aleixo, saudando a sua pessoa, saludo a todos os advogados e advogadas de nossa OB, do nome da Vitória. Com essa palavra livre, eu gostaria de agradecer aos moradores do bairro São Sebastião pela forma que me acolheram. Estive lá visitando, andando pelas ruas. Conversei também com os funcionários que estão trabalhando no centro comunitário, que já está quase pronto a ser entregue à comunidade, a capela mortuária, também às voluntárias que estão realizando um bazar em prol do novo centro comunitário, para comprar seus utensílios para o novo centro comunitário. Verbas essas destinadas ao governo do Estado, através do deputado ou sem bacre, e que logo estarão sendo entregues. Então, é uma conquista para esse bairro que lutou tanto, que batalhou tanto para conseguir, e que agora se torna realidade. Quero aproveitar também, destacar aqui a campanha Aquece Paraná, que já iniciou desde o dia 17 de maio, e que vai até dia 28 de junho. Os pontos de coleta que já estão disponíveis são no DETRAN, na 4ª Ciretran do ano da Vitória, no 27º Batalhão da Polícia Militar, no Núcleo Regional de Educação, na SEJUF e na Agência do Trabalhador. A gente precisa contribuir, ajudar. Ajuda quem pode, agradece quem precisa. Temos muitas famílias no Rio da Vitória que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Isso é importante registrar e saber que precisamos ajudar. Famílias essas que sabem que podem estar se deslocando à Secretaria de Assistência, que também está fazendo uma campanha nesse sentido, e que a gente sabe que o frio está aí e que a gente precisa atender essas pessoas. Fico à disposição. Muito obrigado. Boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Ri this